Bom dia galera, vim ver aquela minha serva que os queixás desbagaçou né, a serva era de pac, eles tomaram de conta e eu botei minha gaiola né, e agora sábado ia fazer três semanas, essa gaiola estava armada, vou mostrar para o resultado ali ó, olha aqui E aí bicho-arada, quatro, quatro queixadão bom pego aí ó Como diz um amigo do canal que comentou, ela tarda mas não falha, tem dois fiotão, dois no meio agora aqui é fiotão Não consigo saber se é macho ou se é fêmea, deixa eu ver, essa aqui da ponta parece que é uma fêmea, tá aí, tá vendo? Deu certo, falei que ia pegar você e seu bicho velho, como eu observo dos outros Essa gaiola aqui pessoal, para quem está perguntando como é que fazia né, como é que foi feita, essa gaiola é aquelas grades de Frasgade de contêiner, bombona de mil litros que vem, algum produto, óleo, algumas coisas né, são duas Uma emendada na outra, a emenda dela é feita com essa língua de sogra ali ó, e um portãozão feito de ferro, já bem pesada Com um desarmador simples, o cabo de aço vai aqui ó, dá a volta, o pino gatilho tá aqui, quando eles mexem naquela chapinha ali ó, perto aqui, aí cai Mais uma vez a Galavéia mostrou que tem, que tem talento, valeu, gostou do videozinho aí, curte, compartilhe E aí